Eu gostaria de retomar esse momento de aprender e amar Jesus Eucarístico, não existe alguém que se santifique sem amor a Eucaristia, não tem, mesmo porque é remédio e eu retomo a partir daquele momento onde o sacerdote comunga, o ministro, a ministra leva e diz o corpo de Cristo, eu dizia semana passada que não importa se é na boca, se é na mão, se é de joelho, se é de pé, isso depende do fiel, é um direito dele, mas sem que isso seja chamar atenção para si, mas para o Senhor, esse amém é tão importante, porque o que quer dizer a palavra amém? Assim seja, toda vez que você falar numa missa, amém, inclusive esse amém tem que ser dito alto e bom som, porque você não está dizendo para o padre, você não está dizendo para o ministro, para a ministra, corpo de Cristo, você está dizendo assim seja Senhor, eu recebo o corpo de Cristo, o amém é um selo, o amém é um ato de fé, o amém é uma abertura para a vida para a graça, sempre o amém no final das orações e aqui em particular no corpo de Cristo, ele tem essa dimensão, essa dimensão de conclusiva, de aceitação, de profissão de fé e de abertura, segue depois o momento de silêncio, já falei isso e vem o oremos e retomo a partir daqui, o oremos que segue é o oremos que vai pedir a Deus que os frutos, sempre esse o oremos fala dos frutos da Eucaristia, recebido como igreja e recebido individualmente, você lembra aquela oração anterior que o padre faz em silêncio, semana passada eu fiz em voz alta, fazeis Senhor que conservemos num coração puro o que a nossa boca recebeu, que essa dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno, pois é, a oração que segue nesse oremos, então geralmente é feito assim, oremos em um breve silêncio, pequeno, não é longo, a oração que vem depois e eu vou pegar da Eucaristia por exemplo, da Eucaristia, ela nos diz hoje, ó Deus, pela comunhão neste sacrifício, oferecida em memória do vosso Filho, fazei que nos torne com Ele, nos torne com Jesus, uma oblação, uma oblação, uma oblação quer dizer, oferenda, um ofertório, uma entrega perpétua em vossa honra, percebeu, frutos da Eucaristia, logo depois, quem vai à igreja, vem o momento crítico, crítico, esse é um dos momentos mais críticos na igreja, dos avisos, me disse um prelado, venerando o venerado, missa sem aviso não é missa, mas tomemos cuidado, cuidado, cuidado porque, as vezes nós queremos fazer ali, um momento que fica maior do que humilha, aqueles avisos intermináveis, não ajudem nada, sei que é preciso avisos, eu diria orientações, dizer a programação da comunidade, geralmente, e aqui se pede, que se seja sucinto, existe outras formas de avisar a comunidade, explico, um site, a PASCOM, como seria, e aqui eu quero valorizar muito a PASCOM, que é a pastoral da comunicação paroquial, da comunidade, como é importante, meus irmãos, a gente crescer nisso, de termos, só que aí não adianta ter a PASCOM, isso já é um passo, tem muita formação, ter o site da paróquia, e os paroquianos não visitarem, visita tudo, mas a PASCOM, também, dentre tantas coisas de um site, tem o momento de colocar seus avisos, a programação da semana, curso de batismo, curso de noivos, o momento é de pandemia, mas eu estou falando fora, desse contexto, é uma das formas de dar os avisos, outra forma, é também, você, quem tem video wall, e eu digo isso gente, eu digo para as comunidades, eu não sou exemplo, mas quero dizer, a partilha da minha vida, de como a comunidade celebra, de grande valia, são esses televisores, mostra ali meu filho, eu chamo de video wall, termo técnico, porque não é televisão para passar filme, nem passar notícia, mas é uma forma de você colocar os avisos, quando a comunidade entra, ou depois da missa, claro que pode se dar aviso na igreja, mas tem que, não é um momento, não é, houve um recentemente, um problema sério, e gostei muito da posição do padre Zezinho, missa, missa não é momento, de você usar do microfone, para agredir comunidade, para agredir quem quer que seja, não é nosso papel, não é momento, de colocar desavenças, roupa suja se lava em casa, não é momento, de você colocar conflitos da comunidade, aqui, pontuar alguns compromissos da comunidade, de forma suscita, breve e expressiva, cuidado com os avisos, não pode ofuscar, porque é nessa hora, que as vezes se repete, o senhor esteja convosco, o senhor vos alcance, no estacionamento, alcance no pátio, alcance no carrinho de pipoca, porque já saiu para comprar pipoca, para filharada, porquê? Porque delongou, é claro também, que tem que haver uma educação do povo, porque tem gente que acha que chegando, chega na hora do ato penitencial, quando chega, comungou, vai embora, está errado meu filho, ou na hora do sermão, pede licença, eu tive o ministério, tive, não vou dizer quando, que hora, quando, morana, chegava no sermão e eu via todo mundo sair, eu falei, ah, mas vai sair que a peste nada só, comecei a fazer pergunta, comecei a chamar atenção, então missa não é para chegar atrasado e sair antes, a missa começa com o sinal da cruz e termina com o sinal da cruz, toma isso como base, mas cuidado com os avisos, logo depois vem a missão, opa, isso mesmo, missa, missão, a missão final, a missão final, a missão final que pode ser solene, a missão final que pode ser a mais breve, mas a missão final que é um envio, é como que dizendo, tendo ouvido a palavra, tendo se alimentado da palavra e da eucaristia, a missão no mundo começa, a missão começou, era assim que era o final da missa em latim, a missão começa agora e vem a bênção final, então meus irmãos, como é importante essa bênção final, onde o padre, retomando a santíssima trindade, retomando a dimensão trinitária, ele começa com o diálogo, na verdade, o terceiro diálogo né, o senhor esteja convosco, aí todo mundo responde, ele está no meio de nós, e o sacerdote, na pessoa do Cristo, chamando a santíssima trindade, na santíssima trindade, ele abençoa, porque aqui ele é outro Cristo, por isso a palavra, exatamente essa, assuste, impressiona, que diz assim, o senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus, todo poderoso, pai, filho e espírito santo, e a resposta é, amém, não omita o amém, o único amém que não tem, que fala um equivocado, é no pai nosso, nessa hora não tem, mas o amém tem que ser dito forte, e aí vem o envio, e de impaz, eu estou usando a fórmula mais breve, que o senhor vos acompanhe, a resposta, graças a Deus, é claro, que aí o canto é de envio né, aí o canto é de envio, o canto tem que ser de envio, de missão, porque corresponde ao rito, filhos queridos, com isso nós terminamos, a missa parte por parte, e eu sugeria, num primeiro momento, que você colocasse hashtag coração adorador, e as perguntas, mas algumas que foram selecionadas, e eu vou respondendo, não tudo de uma vez, uma outra, sempre primeiro um conteúdo, e depois tirando dúvida, padre, brilhantes suas explanações, sobre a missa, minha dúvida, é sobre quem pode, comungar, uma mulher não casada, na igreja, mas vive união estável, com 20 anos, inclusive com dois filhos, pode comungar, eu já ouvi dois padres, versões diferentes, filha, a doutrina da igreja, hoje é clara, e aqui não se trata, de eu querer ou não querer, você disse que dois padres, versões diferentes, se um padre, conhecendo você, em foro íntimo, o padre vai ter discernimento, as leis são claras, as regras são claras, é verdade, que houve na igreja, muitas, muita, repercussão, se falou muito, sobre isso, como se fosse liberado, fosse liberado, mas, realmente foram notícias, a igreja tem clara, a sua posição, o que eu te digo, confie num padre, e digo mais, usando outro exemplo, se você tem uma doença, desculpa a comparação, e você, vai no médico aqui, o médico fala uma coisa, te dá um remédio, amanhã você vai no outro, o outro dá um remédio, aí você, não, não confio muito, vou no terceiro, resultado, você está com um diagnóstico diferente, e três receitas para tomar, pelo amor de Deus, não tome as três, confie um, veja todos os elementos, não, esse aqui, me apresenta, se apresenta, ele tem, me passa confiança, tem conteúdo, tem experiência, eu vou com ele, senão, você não vai se curar nunca, estou te dizendo, não fique colocando, os padres, na prova, tem gente que faz isso, de igreja em igreja, vai levando o seu problema, aconteceu, teve gente até de gravar, confissões, tem, tem um movimento ali, dos ortodoxos, os xiitas, católicos, que fazem isso, isso não é, isso não é de igreja, procure o padre da sua paróquia, conta a sua história, primeira coisa, que ele vai observar, existe, motivo, para nulidade, ele vai olhar, para a vida, ele vai ver, não vai inventar, os critérios, são claros, são onze, os mais, comuns, que estão no direito canônico, eles vão olhar, ele vai olhar, para aqueles critérios, vão ouvir, o que você diz, ele vai fazer, o segundo processo, de ouvir o outro, e vai perceber, olha, aqui, incide, numa, que o seu casamento, foi nulo, o que o Papa, tem pedido, e todos os, tribunais, eclesiásticos, do mundo, estão se desdobrando, para atender, esse pedido, o Padre, vai encaminhar, você, para um tribunal, mas Padre, aquele processo, é caro, mentira, é mentira, não é não, é, tem custo, mas é para o processo, rolar, mas não é algo, exorbitante, não é, nesse contexto, aí é feito, o libelo, desculpa a palavra, é feito o primeiro, o encaminhamento, e manda para o tribunal, então o Padre, vai saber filha, orientar, essa é uma opção, e sempre existe, uma opção, para a orientação, então eu não vou, te responder, sim e não, porque eu não sei, do caso, da tua história, o que aí, é importante, é a comunidade, é o Padre, paroquial, é o Padre, que conhece, as suas ovelhas, é o Padre, que vai te orientar, e há casos, existe casos, que eu conheço, que existe, o Sanácio Radit, que quando uma, da parte católica, quer casar, a parte evangélica, ou de outra religião, não quer, mas em vista, da parte católica, em vista, dos frutos, dos frutos, do sacramento, existe, esse instrumento, existe outros, que é, mas é de foro interno, e eu já fiz isso, conhecendo, a vida da pessoa, sabendo, que estão vivendo, a permissão, de comunhão, então, respondendo, essa tua pergunta, não é assim, que está liberado, ouve-se, muito noticiário, ouve assim, muita mídia, em cima, mas não é, que está liberado, que os, divorciados, que os, segundo as núpcias, podem comungar, não, mas é também, cada caso, é um caso, mas, quem vai ser, a minha consciência, a que me perdoe, não é você, também, não é seu marido, porque as nossas, consciências, podem estar, relaxadas, aí, é preciso, da ingerência, de alguém, aí, é a questão, de confiar, ou não confiar, de fé, ou não fé, queridos irmãos, respondo, com clareza, eu, estou tentando ser claro, mas, sem ser raso, porque é um assunto, que volta muito, não está, liberado, mas, é muito, importante, que neste caso, você procure, o padre, da sua paróquia, e eu sei, para os recasados, o grande preço, e amor, que é a Eucaristia, mas, em último caso, quando não é possível, a comunhão, você pode fazer, a comunhão, espiritual, e aí, a comunhão, e aí,